E mais um vazamento sinistro do Homem-Aranha que saiu. Pô, tá demais, hein? Será que é real ou é mais uma enganação? É mais um mago do photoshop enganando todo mundo? Eu não sei não, mas pra mim esse uniforme do Duende Verde tá bem real, tá? E pra vocês? Bora conferir se é isso tudo mesmo? Vem comigo que você vai curtir pra caramba esse vazamento, tenho certeza, vamos lá. E aí Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, dessa vez o vazamento do Homem-Aranha foi de arrepiar espinha. Coisa de louco! Coisa de porra, né? Não é verdade, né? Coisa louca, né? Bem louco. Sem entrar no mérito aí se é verdade ou não, tá muito bonito. Bonito tá. Às vezes não. Não, não sou eu, tô falando vazamento. Quer dizer, é verdade. Na boi, eu sei que o Sam capricha pra caramba no visual dos heróis, dos vilões, o abutre, o mistério, não me deixa mentir, tão pô, tão bonito pra caramba, o visual dele é live. Mas eu não achava que eu ia curtir uma versão do Duende Verde sem a máscara, igual eu vi nesse último vazamento que saiu. E antes de você me hatear, quer dizer que não é oficial... Pô, não existe vazamento oficial. Para com isso! O oficial é trailer, não é verdade? É, sai na página da Marvel Studio. Mas palma a palma eu concordo com vocês, que nem tudo parece ser real. Por isso agora a gente vai se focar, a gente vai falar disso nesse vídeo agora. Depois do seu like. Eu sabia! Obrigado. Galera, é impressionante, vocês, vocês me dão um soco na boca e no estômago todo dia com esse like. É incrível, eu fico muito hypado, não preciso nem de energética, tamo junto sempre, vamos lá. Bom, galera, a gente sabe que o Kevin Feige andou dizendo aí para os fãs não criarem expectativas altas demais pro filme, porque ele não quer decepcionar ninguém. E a gente sabe o que acontece quando a gente tem expectativa muito alta, né? É cyberpunk, né? A gente sabe disso. E merda, hein? Todo mundo ficou com medo do trio de Homens Aranhas ficar de fora depois desse comentário do Kevin Feige. Pô, quem é que não vai ficar? Cadê? Cadê o Andrew, o Tobey? Mas eu particularmente acho que isso é mais um aviso pro pessoal talvez não esperar algo muito maior do que o filme vai ser. Talvez Tobey Maguire e Andrew Garfield apareçam alguns minutos ou só como referência. E isso por si só já seria tipo uma baita decepção pro tanto de fã que tá lá teorizando um filme do Aranha Verso completo, né? Pra mim seria decepção. Eu quero muito o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Acontece que mesmo ele falando isso, o que não para de sair são vazamentos de vários insiders em tudo quanto é canto sobre o filme. Porra, só falta esses caras estarem enganando geral, né? Recentemente saiu no Reddit nada mais nada menos do que a descrição completa de como é que vão ser os trajes tanto dos Homens Aranhas quanto do Duende Verde nesse próximo filme. Esses admins do Reddit não mostraram imagens, claro, mas eles descreveram a roupa de cada um deles, tá? Mas Peter faz a meta no Reddit não é nada demais. Eu concordo com você, mas saiu muita coisa boa dali, saiu muita realidade dali, mas saiu mais mequetrifício, eu sei disso, tá? Mas a gente tem que comentar. Logo depois vazou as supostas imagens. A primeira era o uniforme do Tobey Maguire sendo usado num provador cheio de espelhos. Ou seja, o maluco do Reddit falou, descreveu e depois saiu a imagem, né? Então dá embasamento pro cara do Reddit também. E aqui dá pra ver que o uniforme é bem mais colorido que o original, tem um tom mais vivo assim como saiu na descrição. Agora, a próxima imagem com os três uniformes pendurados não me convenceu, galera. Eu tenho certeza que não vai convencer vocês. Se vocês deram um zoom no uniforme do Tobey, vocês vão ver que a aranha é uma estampa e que tá rasgada, tá? Parece mais uma fantasia do que o uniforme original. Eles aproveitaram a descrição e foram colocando imagens pra pegar o hype. E eu te falo, tem muita gente que zoa, né, esses vazamentos, tá? Ah, Peter, então o vazamento é falso. Calma, tá muita calma nessa hora, que a gente ainda tem inclusive o uniforme do Duende Verde que eu vou mostrar pra vocês. E que na boa, galera, esse uniforme sim, ficou incrível. A descrição dizia que o uniforme do Duende Verde era praticamente o mesmo do filme do Sam Raimi. Quem é Sam Raimi? É o diretor da trilogia do Tobey Maguire. Tipo, todo verde, né, só que com algumas atualizações, um pouquinho de roxo aqui, algumas partes truídas, ou seja, era o uniforme do Duende. E tem mais, hein, o uniforme traz uma bolsa do lado parecendo a mesma bolsinha que o Duende, usando os quadrinhos pra guardar as bombas. E além disso, a roupa tem um exoesqueleto no tom dourado nas pernas. E através desse vazamento surgiu essas artes, feitas pelo perfil Shreyak no Twitter. Saca só que maneiro, galera. Vocês estão vendo agora essa maravilha que tá na tela de vocês, tá bonito, não tá? Mas a cereja do bolo aqui foi a imagem com um cara usando o uniforme, como se fosse um teste de figurino, tá? Na boa, galera, se essa roupa for mesmo oficial, assim, eu acho que a gente vai ter o melhor Duende Verde dos cinemas. Ah, Peter, mas ele não tem máscara. Não tem problema, isso pode ser resolvido de um jeito que pode deixar o Duende Verde mais fiel aos quadrinhos. Pois é, aí, lembra da roupa original do primeiro filme? Não lembra? Não. Como não? Não sei. Pô, galera, não era muito fiel ao Duende Verde dos quadrinhos, né? Lembrava mais um vilão do Power Rangers. Você sabe disso, com aquela boca assim. Já a máscara teste do primeiro filme do Homem-Aranha, que não foi pra versão final do filme, essa sim era assustadora. Lembrava um Duende. Duende não é aquele bichinho fofinho que guarda dinheiro no final do arco-íris, tem que ser um cara com cara mau. Não pode ser aquele vilão com o cara do Power Rangers, como a gente viu no Sam Raimi, não dá. Você mente! Eu juro! Agora imagina se nesse filme a transformação do Duende Verde fosse feita completamente em CGI e o rosto do William Defoe se transformar em algo mais parecido com o Duende Verde clássico das HQs. Você já pensou nisso, galera? Pensou? Não. Não? Mas tá pensando agora, né? Não sei. E eu não tô falando daquele Duende Verde com a cara cheia de botox do filme do Andrew Garfield, não, cara. E eu não manjo de botox. Bom, deixa claro pra vocês que eu não manjo de botox. Eu tô falando de algo parecido com o Duende dos quadrinhos mesmo. Essa pele verde, olhos amarelos pra valer. Pô, coisa real, né? Real. Bom, não sei se vocês já viram um cara desse real, mas nos quadrinhos é real. Imagina, galera, o Norman Oswald chegando no UCM, todo arrebentado depois da luta com o Homem-Aranha, e lá ele fez alguns reparos no uniforme e deixa o capacete de lado. Imagina ele trabalhando lado a lado com o Dr. Octopus usando tecnologia alienígena Chitauri ou nanotecnologia do UCM. Porra, seria maneiro pra caramba, hein? Simplesmente dois dos maiores vilões do Homem-Aranha trabalhando juntos, duas mentes brilhantes. Pois é, o Norman Oswald, porra, o Norman Oswald é dono da Oscorp? Porra, mega bilionário. Vai financiar, inclusive, o Dr. Octopus, que é mais mente brilhante ainda. Os caras vão dar um trabalho, se for isso mesmo. Ah, mas eu gosto de viajar pra caramba na maionese, é bom demais, né, galera? Ah, e por falar em Dr. Octopus, eu já tava me esquecendo de que uma arte conceitual dele também vazou e entrou nesse compilado de vazamentos. É um compilado de vazamentos, pois é, não é oficial, mas é um compilado. Claro, é mais uma arte conceitual daquilo que a gente viu no trailer, mas ficou bacana demais. Sem dúvida, esse é um dos vilões que eu mais gosto em todos os filmes de herói, de todos os tempos. Espero que os CGI que usaram pra ele ficar mais jovem que nem eu, inclusive, não, eu não uso CGI, mas eu sou assim, não deixe ele estranho em cena, não pode deixar ele estranho em cena. Editor, para de me zoar, editor. Enfim, galera, se for pra teorizar e imaginar um filme que todos nós queremos, eu posso ficar aqui a semana inteira numa live ao vivo, né, uma live ao vivo. Eu gosto de fazer live ao vivo, eu não gosto de live que não seja ao vivo, mas fazer uma live 24 horas por dia que não vai dar tempo de teorizar tudo. Tipo, eu vou ficar o tempo todo, mas não vou conseguir teorizar tudo, porque é muita coisa. O que resta pra gente é o trailer sair logo pra trazer uma luz do que é real ou do que não é real nos vazamentos. Porque no geral é difícil bater o martelo e dizer que isso ou aquilo é verdadeiro, não dá. Mas eu confesso que essa roupa do Duende Verde e o uniforme do Tobey Maguire no provador sendo usado por um cara aí me deixaram ainda mais hypado. Acho que vocês também. Enfim, só tem um jeito de resolver essa dúvida. Solta logo esse trailer. Que viu? Vai que solta logo esse trailer que tá demais, hein. Muito hype, muito hype pra ele não achar bola, não é verdade? Pô, só falta aparecer o Bob Esponja nos boatos aqui, pô, tá aparecendo todo mundo. Tamo acompanhando isso, tamo no funil, a gente tá analisando tudo, trazendo embasamento das histórias em quadrinhos. A gente não mostra só o que tem no semi, a gente mostra o que tem de background nos quadrinhos. Quem acompanha a gente sabe disso, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!